Eu acho que o que tá acontecendo mais hoje é que os moleque tá buscando evoluir Ah, cê brinca, ontem era só então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tense eu tenho tudo que eu preciso pra representar As fases nunca vão passar de meros momentos Na melhor ou na pior num vacilo de briar Assim como elogio não traz impulsionamento A crítica um xingamento não vai te rebaixar Num jeito que tem que ser grave no razão A gente liberdade pra fazer o que quiser fazer Entre o amargo da derrota e o sabor de vencer Vou tramando a minha história sem medo de viver A vista que eu não quero parcelar O preço de sonhar vem ser na vida Só força a todos que se permitem sonhar Que é só assim que o dia a gente conquista A vista que eu não quero parcelar O preço de sonhar vem ser na vida A só força Que é só assim que a gente conquista Pega a visão, dobrei de sábio, falastrão Cê quer passar a visão, mas ó, tá embaçada Diz que a crítica é construtiva, eu não aceito, não Pera lá meu bom, cê não construiu nada Tá pousado no meu espaço, tropeça por mim Mente tanto que ele mesmo acaba acreditando Se vai fora o tal do lance, ele sente o tuim Dá conselhos amorosos, mas vive o largado É que o fuleiro conquistou uma nave zerada O ciclano tá de bode que não vale nada Cê vai vendo que vem, eu tô de multistrada Ouço isso, o tempo cê não tá com nada Cê brinca, vai no tete, a tete ou de revólver na cinta Menor com a sacola tá gritando na esquina Cuida tu com fogos avisando os coxinha Vai no seu pinhão, vai tromba com a polícia Cê não lave na garagem, aquele boot do mais chave O pato é que tá guiado, eu quis a coleção Não quero seu goiatar, só quero meu rim Nada mais aprende que o caminho certo não é da perdição E hoje eu sei bem, que grão é não caga mancar O ticote do corpo é a língua que te leva pra vara Custa tanto pra você ajudar o menor, vem me derramar Feche o vidro, acelera e mete a mara Tudo bem, tudo passa, não chega e deslava Muita fechada, engana as patina que você usou Tá o seu irremetente Pra quem não cair do nada, deixa que eu pego a cara Quando vê o senhor, essa filha na garrafa, a gente se brasa Manda um moto potente Primeira vez no capo, depois pra atalho Se quer ter o valor, tem que ter o respeito Tubarão, missionário, no ar e eu me espelho Não há derruba as lojas, compra estoque e amolê Primeira vez no capo, depois pra atalho Se quer ter o valor, tem que ter o respeito Gordinha, missionário, no ar e eu me espelho Não há derruba as lojas, compra estoque e amolê Tô uma hornete, os gafos, grafite a mesma Porque a Juliette ou talvez uma BM ou até a tal da GM Uma casa nova, bichuda na garagem Uma bastante forrada e nunca mais passa a vontade Acredita, quem nunca sonhou se imaginou sentindo a brisa Daquela viagem que tava toda família Daquele sonho que desde sempre te motiva Acordar e se esforçar no dia Você brinca, ontem era só, então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tô te dando tudo que eu preciso pra representar Você brinca, pai no tente é tente ou de revólver na cinta Pelo caçacola tá gritando na esquina Cuidado com fogos avisados, coxinha Vai no seu pião, vai tromba com a polícia Você brinca, ontem era só, então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tô te dando tudo que eu preciso pra representar Você brinca, ontem era só, então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tô te dando tudo que eu preciso pra representar Conta até cem que a vida não é GTA Você brinca, ontem era só, então valoriza Você brinca, ontem era só, então valoriza A gente já perdeu o maestro